Senhor Presidente, senhores vereadores, aos munícipes, Senhor Presidente, eu gostaria de pedir vista a esse projeto número 10, 2016, porque esse projeto está mal elaborado, um projeto que fala nas suas finalidades o seguinte, promover a inclusão no orçamento de R$ 25 mil para atender despesas com instalação e manutenção de câmeras de vigilância para o monitoramento de vias. Muito bem, concordo, tem que ser dessa forma. Mas aqui, mais abaixo, diz assim, a central de vídeo monitoramento tem equipamentos eletrônicos, entre eles computadores, oito telas de plasma de 50 polegadas, equipamento necessário para o funcionamento desse monitoramento. Muito bem, mais embaixo diz assim, atualmente, esse controle é feito por dois condicionadores de ar. Então, esses dois condicionadores de ar estão apresentando sucessivos problemas. Ou seja, o projeto está dizendo que, inicialmente, era para a instalação e manutenção dos equipamentos de câmeras, e agora está dizendo que é para a compra ou manutenção de ar-condicionados. Eu gostaria que esse projeto viesse para essa casa, melhor detalhado e especificando se é realmente para a compra de ar-condicionados ou a manutenção e instalação de câmeras de monitoramento. Então, por isso, senhor presidente, eu gostaria de pedir vista nesse projeto. Está definido o seu pedido, novo vereador. Vereador Pedro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, concordo com a retirada, nós não devemos votar nada, que tenha dúvida, mas o que o senhor está lendo é a mensagem, é um histórico, um esclarecimento. O que manda mesmo é o projeto que está aqui, onde ele diz assim, essa nomenclatura, que se é 433.2, está, então diz assim, instalação para instalação e manutenção de câmeras de vigilância para monitoramento de vias. É o que está no projeto. Aqui, como eu falei, concordo com o que ele tira, mas apenas uma mensagem, um histórico para só descrever o projeto. Mas o que manda mesmo é estar autorizado para que se encaixe esse valor nessa nomenclatura que está anexa, que é o projeto, que vale ao projeto número 10. Obrigado. Pois é, vereador Pedro, então a finalidade, a redação aqui está, não nos conforme isso. Então precisamos ter exatamente, bem claro, para onde vai ser destinado esses R$ 25 mil. Então eu gostaria que a redação viesse para essa casa com uma coerência, se vai ser destinado realmente para instalação e manutenção das câmeras, ou vai ser para comprar equipamentos de ar-condicionado para o funcionamento desta central de vídeo monitoramento que existe. Muito obrigado.